Chegamos em Clearwater Chegamos, acho que chegamos Chegamos GPS, Renata GPS, Renata, chegamos Que bonitinho, gente Mas aqui é o que? Então, já é Clearwater, mas não é a praia que a gente vai Eu acho que já vim aqui Mas é tão bonitinho Eu já vim aqui Eu já vim aqui Essa música também é a música do Super Guido É Estou filmando as cidades Que bom que o céu está azul É, olha, pintou Não se preocupe, não se preocupe É, quando eu estou de folga, chove, torrentalmente Olha, uma prainha Não se preocupe, não se preocupe A gente estava falando de algum praia O que foi falado que era barato O Caio achou no... No Forest Square Você nunca está na sua casa Ou até que no Super Guido Eu não fico muito na casa alheia, não Eu passo na sua casa Nunca fui na sua casa Nunca fui na sua casa E o cara já vai pro comer Só pra comer Só pra comer Eu tenho que fazer uma comida pra vocês Naquele dia eu não fiz Fechou, vamos marcar Vamos marcar Tem que ser logo, em breve, né? Daqui a pouco Super Guido, ela acaba Ah, nem falo Nem falo 6 semanas, só por favor Boa, Natália, eu odeio o trabalho dela Mas eu adoro a minha casa Você odeia o seu trabalho? Por quê? Porque eu fico lá de pé, que nem uma paspalha E não tem pra ser Vai trabalhar no break, que pra ficar de pé Aí eu quero ficar no break Não, então, mas tem o que fazer É porque às vezes eu não... Tipo, o restaurante bombando a Electric Umbrella E às vezes ela está lá, ajeitando fila Ela faz, ah, isso é o meu trabalho Eu não gosto da Electric Umbrella Eu gosto da Shine Eu não gosto de ficar no Pecos também, não Alguém gosta de...